Ok, pessoal, a gente precisa de um tema pro trabalho. O que pode ser? Ah, já sei, que tal alienígenas? Hum, é uma boa ideia, mas não. Que não o quê, cara? Aqui a gente vai decidir juntos. Bom, você tá certo que a gente é um grupo e tal, mas... AAAAAAAA!